Uuuuh, no escuro! Ha! Voltamos com mais Dragon Age 2! Vamos descer pra prisão, né? A prisão do Corypheus. Simbora, sem perder tempo. Eita! Tem uns Deep Stalkers, aqueles animaizinhos que os anões enfrentam. Olha que lugar creepy, mano. Vamos lá. Prisão de Corypheus. Maluco, tá ficando cada vez pior. Eu até agora não tive dificuldade a ponto de trocar o personagem, né? Mas talvez eu tenha. Eita! Ah lá! Haha! Deep Road Safari. Matamos um monte de bicho. Bufa! Bufa! Caramba, cara! Como que esses bichos são tão fortes? Rapaz! É muita vida, cara! Eles têm muita resistência, esses bichinhos? Vamos lá! Jornal Page Vamos ler! Esse lugar está me dando um risco! Jornal do Primeiro Legionário É irônico Ouvir do crime de Tetras Garen Me fez ter a coragem de confessar meu próprio e me juntar à Legião dos Mortos Sabendo que o filho de um Paragon poderia Poderia compartilhar da mesma paixão que um mero mercador Cometer Cometer um assassinato Pior do que o meu E ainda assim ele foi sentenciado a morrer nas Deep Roads por assassinar a irmã dele Nem mesmo foi oferecida a chance Da Legião Na Legião Eu estou grato todos os dias pelo que a Legião me deu Uma família em propósito E meu nome E meu nome está limpo Está claro, né? Clear seria limpo, né? Eles limpam o nome dos ladrões quando eles entram nas Legiões Lá em Osamar Então quando o Paragão aprendeu que O Carta era responsável pelos assassinatos Não o filho dele Eu fui o primeiro a me voluntariar para recuperar O príncipe Não é certo que ele deva ser o único Não é certo que ele não Que ele não deva saber que foi exonerado Caramba Malev Haran Legião dos Mortos Alguém da família do Varric Garen Tetras Foi acusado de matar a própria irmã O filho de um Paragon E Ele foi mandado para as Deep Roads Com a Legião dos Mortos E depois descobriram que ele era inocente Caramba É alguém da família do Varric Legal Muito legal Então a família Tetras Ela não necessariamente Ela é também uma família de De extrema importância em Osamar Não é só uma família De mercadores Mais uma página de jornal Vamos ler Cara, que lugar bizarro Olha aquela torre ali Segundo o jornal do legionário O Paragon Garen se recusou a desistir Nós somos a oitava unidade Que ele mandou atrás de Tetras Nos últimos cinco anos Nenhum Ousa dizer a ele Que depois de tanto tempo sozinho Nas Deep Roads Tetras está certamente morto O Paragon insiste Que ele verá Sua herança restaurada No devido lugar Seu herdeiro No caso o filho Tem que voltar Se não acabou a casa Que os ancestrais Favoreçam sua causa Seguimos o caminho De outros legionários Até aqui E Fomos capazes de chegar Na trilha certa Estamos em uma seção Das Deep Roads Que parece Ter sido alterada Por magia humana Então talvez A gente encontre Uma nova pista aqui Vamos continuar amanhã Ancestrais estejam conosco De Carles Arataki Legião dos Mortos Ah Caramba, muito foda Então a família Tetras Ela é também uma homenagem Ao cara que se perdeu nas Deep Roads Que foi acusado Que foi acusado injustamente Legal Nossa, esse nome Tetras Então é mais importante Do que parece A importância Dos nomes Para os anões é bem interessante Beleza Derrubei do chão Olha isso, que ignorante Tem que matar os pequenininhos Vamos lá, Bethany Anel de gravidade Puxa todo mundo para o meio Cola de fogo Aqui Pronto, estunei o cara Tá preso, vai morrer Caramba A Bethany É muito poderosa Cara Teve uma hora ali Que ela perdeu uma vida Que eu falei Vai morrer Mas ela ficou Ficou safe Tranquila É pra ir pra lá Mas eu vou explorar pra cá Essa torre Hum, é verdade A pergunta do Fenris, né Do que que os Darkspawns se alimentam? Vida Pergaminho do ritual De Tumar Ahn Coloque a oferenda no altar Então ajoelhe-se Perante ela Com humildade Abjeta Cabeça baixa E mãos Juntas E diga Essas são as As nossas oferendas Ó senhor do silêncio Não, não vou fazer nada não Eu não vou fazer esse ritual De Tumar, não Sai fora Hum Tem que acender as tochas, é? Ah, peraí Se acender aqui Acende aqui Então peraí Apagou aqui Então vamos lá Ah, não precisa andar Até o lugar pra acender, não? Ou precisa Em jogo, safado Acho que precisa Peraí Ahn Não entendi Peraí Quando aperta aqui Apaga ali Quando aperta aqui Não tem nada Não tem nada na parede Que indique alguma Alguma Como é que se diz? Ahn Sequência, não? Vamos lá Ahn Essa daqui Acende ali E aqui no meio Essa daqui Deve acender tudo É Era isso? Droga Droga Não era não Aqui Apaga aqui E só apertar aqui E só apertar aqui no canto Ahn Ahn Inferno Beleza Aqui tem três E se eu apertar aqui Agora Meu irmão Que negócio Confuso Ahn Ok Ficou faltando as tochas Daqui agora Só essa daqui Não, não é Agora ficou faltando uma Olha que negócio chato Agora ficou faltando duas Ae Consegui Caramba Eu demorei um pouquinho Ahn Luva da fortaleza É pro rock É o segundo item do set Eu demorei um pouquinho Aqui nessa tocha Nessas tochas aqui E olha que eu nem decorei A sequência Eu fui no chutômetro Até conseguir Uma caixa Com cinto Esse cinto é bom? Regente mana Altar de Dumar Olha Não Eu tenho aqui Eu tenho isso aqui Eu tenho isso aqui também Eu acho que eu vou profanar Esse negócio aqui Galera Vamos ver Ahn O altar de Dumar Fica vazio Mas ele Ressoa com um poder Quase audível Ahn Profanar o altar Sai fora Só capeta Doido Vamos fazer aqui Um negócio aqui Puxa tudo pra cá Cone of cold Em geral A Bethany é muito boa Prende todo mundo É bem melhor assim Cara Ficar fazendo acordo Com o demônio Chega Eu fiz acordo Com o demônio No ato 2 E eu não pude fazer Aquela quest lá Do livro Não tô nem aí O Fenris Parece que gostou Da gente ter destruído O altar ali Chega de fazer acordo Com capetas Nós estamos fortes Não precisamos Que isso? Maluco Tá tendo uma guerra Aqui com as aranhas E E os bichinhos Aqui Vamos tacar fogo Ali Puxa todo mundo Pra cá Dá porrada aqui Olha isso Cara Foda Deixa eu ver Acho que eu vou Petrificar Vamos selar Esse aqui Sela não É stunar O Varric Tá correndo Matou aqui Maluco Esses bichos São muito fortes Tem algo errado Esses Esses Deep 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 Stalkers São Artificialmente Fortes Eles são muito Fortes Pro tipo De bichinho Que eles são Amuleto 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 de Tevinter Amuleto de Tevinter Amuleto de Tevinter Eu acho que eu não preciso Eu vou pegar Eu gosto de pegar tudo Ali tem mais um jornal De mais um membro Da legião Dos mortos Vamos ler O terceiro legionário Esse lugar é amaldiçoado Por 10 anos O Paragon Garen Vem mandando legionários Na busca do seu Herdeiro perdido Sabendo Agora Eu sei o que aconteceu Com ele Não tem como sair Esse não é uma Essa não é uma parte Normal das Deep Roads Esses Lírios Gravados na parede Na pedra Algum tipo de magia Humana Do lado de fora Parecia só um túnel Normal Mas ao entrar É uma prisão Não tem como Passar das barreiras Não tem como sair Não tem como avançar Mas a armadilha Permanece aberta Para qualquer Fera Dark Spawn Ou anão Que entre nela Meus irmãos Da legião Morreram E eu fiz o meu melhor Para colocar os espíritos Deles de volta Na pedra Eu sou o último Humana Não vai ter ninguém Para fazer o mesmo Por mim Ou pelo Tetras Humana Se ele também Foi pego Por você Meu príncipe Eu desejo que Eu desejo a você A benção da pedra Atras Tuncha Tonarnia Amgeton Tavashaiduk Maluco Linguagem dos anões Que alguém recite As palavras do ritual Sobre seus ossos E retorne seu espírito A pedra Bachat Garen Da legião dos mortos Vamos ter que agora Achar o corpo Vamos ter que achar O corpo do Do Tetras E Enviar o corpo dele De volta Para a pedra Que seria o ritual Do fúnebre Correto Acho que é aqui Esse era o Ah, esse é o último Tetras Garen Atras Tuncha Totanya Amicton Tavashaiduk Isso foi Sweet Hawk Agora Vamos sair daqui Antes de ver Eu morrer Ah lá Legal Botamos o cara Para descansar De uma vez Por todas E a gente ganhou Um item Doonward Acho que é bom Para o Fenris Isso aqui é bom Para o Fenris O Heart of the Man E dá mais dano Se eu não me engano Vou colocar no Varric Beleza Quest cumprida Tetras Garen Foi retornado A pedra Como Assim como Filho de um Quer dizer Digno de um filho De um Paragon É uma pena Ninguém saber O que aconteceu Com ele E ele ficar preso Aqui para sempre Mas a Casa Tetra Sobreviveu E deu Deu no Varric Que é o nosso Personagem Aqui Espera Eu estou com isso aqui Desativado Eu estava sem Os buffs Que estranho Eu fico me perguntando Se eu tivesse trazido Outros Companions Será que esta Quest Ela Estaria disponível Speculations On Kirkwall Eu vou primeiro Mexendo a pilha de ossos Aqui Parece que tem um papel Ali para a gente ler Que é importante Eita Ferro Um monte De Dark Spawn Morreu Maluco Maluco Essa mulher É muito forte Cara A Bethany Vou puxar Todo mundo Filho da mãe Caramba Doido De onde é que sai Tanto Dark Spawn Cara Está me Lembrando A DLC Golems O Vangahack Speculations On Kirkwall Vamos ver Os registros Dizem que Corifios Foi Aprisionado Embaixo De Vim Mark Desde os dias Do Império Tevinter Talvez Isso seja Uma coincidência Do porquê Os Dark Spawns Cercam essa área Mais do que Qualquer lugar Na superfície De Tedas Ou que Kirkwall A cidade mais próxima Sofre de muita Praga e violência Sacrifício humano Loucura E Blood Magic Se alguém Estudar os registros Públicos De Kirkwall Vai se tornar Difícil Difícil De negar Que tem uma Força malevolente Moldando a história Da cidade Seria Os Dark Spawns Uma Ou um poderoso Mago Tal influência Afeta Mesmo Mesmo Adormecida Caramba Faz sentido Né Kirkwall Kirkwall Ela Parece que tem Uma força Sobrenatural Nela Que faz as pessoas Serem más E cometerem Atrocidades Né Porque É do nada Ou é Ou é Ou é Ou é Insandecida A violência Né Aqueles magos Se revoltando No episódio Acho que Retrasado São a A prova disso Que o que acontece Em Kirkwall Não é normal Eles só precisavam Ir embora Por que que eles tentaram Matar todo mundo E os Templários Também ficam doidos Do nada Então Tecnicamente Kirkwall Pode estar Sobre influência Desse tal Corifios Mais um demônio Vamos ter que tirar O selo daqui Vamos lá Ih Deixa eu correr Dá um decante Aqui Bola de fuego Filho da mãe É isso aqui Qual que é o verdadeiro doido É isso aqui Vamos 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 Dar um Cleanse nele Demônios São fracos Contra o Rock Porque o Rock É Templário Né Vamos usar Felbomb Aqui Filho da mãe É aquele ali Tenho certeza Não Não é não É isso aqui Não Desgraça Vou dar um porradão aqui Será que pega nos dois Não Era aquele ali Cara Eu tô dando sorte De acertar o verdadeiro Morreu Bugou Ah morreu agora Que troll Pilar da Chance de stun Critical damage Deixa eu ver um negócio aqui Critical chance 24 Critical damage 61 Acho que Critical chance É melhor Vamos pegar Esse é o último Buff da espada Agora sim Maluco Deixa eu ver como é que tá 27 Nossa Nossa Espada Nossa Só 3% O terceiro selo se quebrou E o poder dele foi pra chave Encontre e ache o último selo E chegue ao coração da prisão Nossa Só ganhei tipo 1% de critical chance Que horrível Que bosta Pouquíssimo Devia ter pego Outra coisa Chance de stun Doidinho Quem tá aqui? Quem tá aqui? Mas ele é um Grey Warden também Isso aí Soi A prisão está Descobre Mas ele foi Tuna Antes O que pode? Você Você tem a chave E você Você tem a E você Descobre Mas como? Champion Você é o Você é o O O O O O Malcão Os Carters Dizem que eles estavam Close Você Deve ser Ele Eu Eu sou Janica Eu Eu leado Essa unidade de Grey Wardens Hum Por que As Wardens estão tão interessados Em meu pai? Então você não sabe. Sem o Malcom, essa prisão teria caído há 30 anos atrás. Caramba, o que aconteceu? Blood Magic é proibida. O pai deles fazia Blood Magic. O meu pai era uma mage de sangue. Para abertar as magias, as magias de abertura são às vezes necessárias. Esse é um argumento que nós temos que guardar. O meu pai sabia disso. Ele não abençou os demônios, se isso é sua preocupação. Isso foi feito em outra era, antes das leis de Chantres. Ok, então o pai deles não prendeu o demônio, então a magia que ele usou não foi tão poderosa assim. Isso explica muita coisa. É por isso que o Carter veio depois de mim. Precisamos de sua ajuda, Hawke. Eu fiz uma pesquisa extensiva sobre esse Darkspawn, e eu acredito que os Wardens originais estavam errados. Ele não é um atleta à humanidade. Ele é a nossa maior oportunidade. Um Darkspawn que pode falar, sentir, razão. O Corypheus não importa nada sobre Blight. Ele te usou. O Warden-Comandor? Olha lá. Não escuta para esse criatório. Ele é meio que o Darkspawn mesmo. Eu sei como cumprir o Corypheus. Use sua magia para acabar com a Blight. Não. Os Wardens sabem. Corypheus é muito poderoso. O pai teria considerado isso, feito a pesquisa. Confia que ele estava certo. Não custa o risco. Se ele não te ajudar, é mais um grande Darkspawn para colocar uma bolta. Não tem problema. Um Darkspawn e um mage. Só o que o mundo precisa. Corypheus a chamou e ela ouve. Ela trouxe o cartel. lhe enviou para você. Foi ela? Ela mandou... Você deve nos ajudar. Ela mandou o cartel atrás de mim? Ahn... Por que Corypheus ajudaria? Você consegue confiar em Corypheus? Você consegue confiar em Corypheus? O que ele faz com você? Não pense-me louco, Hawke. Eu não estou fazendo um negócio. Eu tenho um pedaço que pode controlar Corypheus. O cumprir com a minha vontade. Ele vai ser uma nova arma importante na guerra sobre a Blight. Não mais, não menos. Vincular a sua vontade? Como assim, mano? Como é que ela vai aí? Você está falando de usar magia de sangue? Tudo o que foi feito para ele foi através do poder de sangue. Os Wardens foram presoados ao Corypheus antes de que a Chantry abençoe a tal mágica. É a única maneira de o mantê-lo. Uma desculpa conveniente. Cara, não. Não, 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 não. Espera aí. Espera aí. Ahn... Está muito conveniente tudo isso. Tipo, ela já tem um plano e vai dar certo. E ele está preso aqui há muito tempo, que garantia a gente tem de que vai dar certo. Eu vou ficar do lado do maluquinho, do ex-comandante dos Grey Wardens. Essa mulher parece muito ambiciosa. O maluquinho está certo. O Corypheus pode ser um grande perfeita que a próxima Blight. Não podemos riscá-lo. Nós vamos encontrar uma maneira de fazer isso com ou sem você, Hawke. Essa prisão vai ser rompida. A Blight vai terminar. Venha. Caramba! Beleza. A gente ganhou uma amizade com o Ferris, ó. A gente está quase no máximo. Cara, é muita arrogância e prepotência achar que dá para controlar um Dark Spawn. Isso foi parte das defesas das prisões. Desde há séculos atrás. Os velhos. Inestabilizados. Dangéreos. Os guardas tinham eles neutralizados. Trabalhando eles de volta para a vida vai destruir a Janica. Ok. Nós temos que ativar as defesas para atrasar a Janica. É muita arrogância por parte dessa mulher de achar que dá para fazer isso aí, tá ligado? E simplesmente convencer o demônio que está preso a ajudar ela. É muita arrogância por parte dela. Por isso que eu não fiquei do lado dessa mulher. Eu não confio nela. Nós temos que garantir que ela não solucione a Corypheus. A Bethany não confia, mas ela estava quase do lado da mulher no diálogo, né? Não toque nada. As defesas antigas estão ativas de novo. Muito impreditavelmente. Muito perigoso. Não! 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 Estes anões são loucos na? Entre armazes! E presteçam que Corypheus honra o nosso sacrifício! Vamos na lá! Morreu tudo. Calma. Sim, sim, é isso. Essa daqui vai mandar energia pra coluna do meio. Beleza, funcionou. Essa daqui tem que dar a volta. Oi? Caramba, era isso? Haha. Rapidinho, cara. Não tinha ideia que era isso. Nada pra cá, nenhum baú. Hum, ele falou que o pai dos Hawks era muito fascinado pelos escritos do negócio. Caramba, doido. Pera aí. Esse lugar é grande. Essa parte aqui, né? Gente, nossa, que horrível. Cajado ruim. Aqui vai ter porradaria. Era óbvio. Tchau. 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 Toma Correu, caramba Tem uns anões que são fortes pra caramba, né Tem uns negócios aqui pra gente mexer Ok Caixa Locks with locks Fechaduras com fechaduras Os guardiões, os wardens colocaram uma armadilha para Corypheus e prenderam ele numa prisão Que eles mesmos fizeram Embaixo das free marches eles cavaram uma série de cavernas Um verdadeiro labirinto Encantaram ela Barreiras E mais barreiras Fechaduras com fechaduras Ah tá Feitiços Com ajuda de artefatos poderosos que eles chamavam de chave Tudo isso para segurar Corypheus Parece que mesmo isso não foi o suficiente O comandante dos wardens, Rhiannon, escreveu nos jornais dela Corypheus é muito poderoso Nada vai segurá-lo para sempre Os selos já estão enfraquecendo Precisamos encontrar uma maneira de fortalecê-los e logo Dos livros de pesquisa de Janeca Caramba Então aquela mulher estava errada, Janeca O elmo de Weisshop Vamos ler O labirinto O labirinto levou embora o comandante dos grey wardens, Astor Astor É Astor Urit Enfraqueceu um dos selos do lugar Liberando um demônio em nós O comandante Astor nos ordenou que fugíssemos Que ele seguraria a criatura enquanto Ativávamos as defesas da prisão Prendendo ambos aqui A barreira veio e A barreira A barreira veio E eles subiram A barreira viria e ele ficaria de pé Eles ficariam de pé, né Esse foi A última instrução do comandante Astor E seguimos ela Ao pé da letra Fomos incapazes de recuperar O elmo dele E outros Outros itens dele Eles não serão retornados para Weisshop E ficarão Com o comandante Onde ele deve estar Caramba Um simples elmo Será que tem a ver com o set que eu tenho aqui? Com esse set aqui da Fortress Butch of the Fortress Gauntlet of the Fortress Acho que tem a ver com isso aqui, né Provavelmente é um item Que a gente vai Trocar Vamos ir para baixo Aquilo ali que eu ativei Não tem como ativar outro, né Acho que não tem como O que tem para cá, hein Não tem um NPC Para vender item, cara Aí é sacanagem Ahn Cajado ruim Mas eu vou vender Ok A change of curse Uma mudança de rumo Ahn Eu estava errado Não podemos controlar a criatura Corifios Mesmo nossos magos mais poderosos Não tiveram nenhuma influência Sobre ele Na verdade Foram eles que foram os mais vulneráveis Ahn Uma dúzia de vezes Ahn Aqueles guardas Mandados Estudar a criatura Tentaram buscar a chave Para libertá-lo Quando eles são removidos A uma distância segura Eles se lembram de pouco Eles falam De uma voz na cabeça deles Chamando eles Como a voz dos deuses antigos Mas ela some fora da presença do Corifios Ahn Darkspawns atacaram também Ahn Procurando por ele Eu posso apenas assumir Que eles são summonados Da mesma maneira De alguma maneira A mágica dele Deixa que ele fale sobre Através do Blight Afetando qualquer um Que tem o veneno no corpo Esse mesmo poder Humn Proíbe as mãos De qualquer Grey Warden De se aproximar E de matá-lo Eu preciso recomendar Que selemos a prisão De novo E escondamos Qualquer existência De Corifios Ele não pode Ele não pode ser permitido Que fuga Que fuja Maluco Minha dicção Tá indo pro caralho Não sei o que tá acontecendo Hoje não Então o Corifios Tem controle Sobre o Tent Que todos os Grey Wardens Eles Eles tem no seu sangue Então nenhum Grey Warden É capaz de matar o Corifios Caralho Ele é extremamente poderoso Então Só alguém da família Do Hawk Pode Provavelmente Ou outro aleatório Pode matar ele Humn Essa porta tá fechada Ou tá aberta Tá fechada E aí Ah já sei o que vou ter que fazer Já Vou ter que voltar pra cá E fazer alguma parada aqui Ah não É pra cá Pra cá Power Nexus Ahn Beleza Isso aqui abriu alguma coisa A gente só ouve o barulho Hum O jogo salvou Caramba Essa mulher Maluco Essa mulher É uma canalha Cara Agrediu o maluquinho Agrediu o Laraios Eu vou dar o máximo de debuffs Que eu conseguir aqui Bate aqui Hawk bate ali Bethany Vem cá Não deu pra congelar Porra O Varric Tá batendo em quem? Morreu Esse inimigo é muito ignorante Esse inimigo é muito ignorante Cara Morreu Só acho que esse grupo aqui É muito mais poderoso Ties Dead Bind D13 Ataque Speed Uhum O que que tem pra cá? Caramba Não tem mais nada aqui Oh Pra lá tem um puzzle Galera Olha aquilo ali Hum Pera aí Então é isso que as paradas fazem? Tem um tesouro secreto ali? Eu percebi que quando eu mudei a cor Quando eu apertei aquelas paradas A cor do negócio foi mudando, né? Do laser lá naquela sala inicial Ou a impressão minha Parece que não é impressão minha não Parece que tem alguma coisa pra fazer lá Olha só Tem um puzzle realmente Tem realmente um puzzle aqui Meu 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 amigo Pera aí Vamos lá O verde Vermelho Tá Eu tenho que fazer o verde Chegar no verde É isso? Vamos ver Vamos lá Vamos fazer o verde Chegar no verde Eu acho que dá pra fazer Vamos lá Beleza Aqui não tem como mexer Nesse canto aqui A gente não consegue mexer aqui Pera, aqui tá recebendo laser de dois, né? Não faz sentido Ah, também não tem como mandar o laser Deixa eu ver Que estranho Era pro verde ir pra onde? Opa Uai Eu completei um O verde foi O verde foi Vamos lá Eu completei sem querer, tá? Porque eu não tô ligado pra onde tem que ir Nossa, que zoado, velho Não acredito nisso, cara Eu consegui, galera Caramba Eu fiquei um tempão aqui nesse puzzle, cara Ai, que maldição, doido Agora Aquela porta vai abrir Aquela porta pra aquele local lá Uma sala secreta vai abrir, provavelmente, né? Vamos procurar e ver o que que tem lá Eu fiquei um tempão nesse puzzle, cara Esse puzzle foi realmente difícil Colocar todas as cores alinhadas Sem desalinhar as cores que você já tinha alinhado Foi bem difícil Ah, olha aqui Abriu Oh, look Oh, look Esse cara tava aqui com os pais deles Com o pai deles, né? Será que vai ter demônio aqui? Tem um baú aqui Um arco Um anel de osso Tomara que os itens sejam bons, cara Ah O último pedaço do set da fortaleza Olha só Olha isso, cara Ué É o último pedaço? Não é o último pedaço, né? Não é o último pedaço Ou tá faltando Tá faltando o peitoral, não tá? Onde é que tá o peitoral disso aqui? Deixa eu ver aqui É, eu tô sem o set da fortaleza Tá faltando o peitoral Em algum local deve ter o peitoral do set Em algum lugar que eu ainda não olhei Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai tá finalizando Provavelmente a DLC E... É isso Obrigado por terem assistido Fui!